O 29 é 36 elevado a 5x mais 4 é igual a 6 elevado a 8. Então, resolva a equação exponencial. Vamos lá. Resolva a equação exponencial. 36 elevado a 5x mais 4 é igual a 6 elevado a 8. Vou usar o método das bases iguais e expoentes iguais. Por que eu posso usar esse método? Porque quando eu olho para esses exercícios, eu já identifico que dá para deixar o 36 na base de 6. Vou fazer isso. Como? 36 é 6 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado elevado a 5x mais 4 é igual a 6 elevado a 8. Agora, tem a propriedade de potenciação. Está lá no nosso curso matemática zero. Quando eu tenho um expoente elevado a outro expoente, eu multiplico um pelo outro. Então, 2 vezes 5x, 10x. 2 vezes 4, 8. Então, ficou 6 elevado a 10x mais 8 igual a 6 elevado a 8. Show de bola! Até agora, mesma lógica, mesmo raciocínio que os anteriores. Certo? Aí, eu te pergunto, tem uma igualdade? Sim. Tem as mesmas bases? Tem. Então, obrigatoriamente, tem que ser os mesmos expoentes. Ou seja, o expoente 10x mais 8 tem que ser igual a 8. Eu acabei de cair em uma equação de primeiro grau. E como que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Deixo o x de um lado e passo o restante para o outro. Então, esse que 8 está somando, vai para lá, subtraindo. 10x é igual a 8 menos 8. 8 menos 8? Zero. Eita! Copiei certo isso aqui, meu? Esquisito. Exercício 29. Deixa eu ver se eu estou viajando. Não, está certo. Está certo mesmo. É isso mesmo. Então, está. Então, está. 10x igual a 0. Esse 10 está multiplicando, vem dividindo. x é igual a 0 sobre 10. 0 sobre 10 é 0. Então, a resposta é x igual a 0. É estranho, mas é a resposta. Faça salva de palmas para você. x igual a 0. Pô, professor, faz sentido? Faz. Por quê? Se x valer 0, 5 vezes 0, 0. Mais 4, 4. Então, 36 elevado à quarta, daria aqui, né? É igual a 6 elevado a 8. Só que 36 é 6 ao quadrado. Então, é 6 ao quadrado elevado à quarta igual a 6 elevado a 8. De acordo com a probabilidade de potenciação, multiplico de fora pelo de dentro, deu 6 à oitava igual a 6 à oitava. Está certinho. x vale 0. Está perfeito. Resposta estranha, mas é essa mesmo. E aí